Carolina Loureiro é a nova grande aposta da signa-ficção. A antiga apresentadora do Fema Show agora é a atriz e foi escolhida para protagonizar Nazareth, novela que estreou ontem na liderança das audiências, com mais de milhão e meio de espectadores. Antes, ainda na incerteza do sucesso, pelo menos desta dimensão, Carolina Loureiro mostrava-se rebelde com Daniel Oliveira, o diretor de empratenimentos da SIG, que está apostado em dar nova vida à ficção da Estação de Passos de Arcos, depois de ter conseguido ganhar nas manhãs com a aposta em Cristina Ferreira. E foi no Capitólio, durante a apresentação da nova temporada, que Carolina se encostou ao boss. Daniel Oliveira, que sabe muito bem como usar as redes sociais, não deixou escapar a oportunidade de brincar com a sua nova protagonista. É o que se chama brincar com coisas sérias. Protagonistas rebeldes é o que dá. Hoje há mais, escreveu, partilhando uma imagem em que a jovem atriz se mostra toda sorridente apoiando o rosto no ombro dos diretores. Transcrição e Legendas Pedro Negri